Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros, hoje eu apresento a vocês este belíssimo hatch, um veículo completo de série com a tecnologia extremamente eficiente, estamos falando de um Peugeot 208 na versão Active Pack, motor 1.5 flex, ano 2015, é um veículo que proporciona 93 cavalos, aliando economia e desempenho no uso diário. Vamos aos detalhes, carro que traz um design bem moderno e arrojado, deu uma olhada aqui na parte frontal, acabamento cromado, tanto na grade quanto no acabamento dos faróis de neblina, veículo com refletores duplos, é um carro completo de série, vem na versão Active Pack, com itens como rodas de liga leve, Deu uma olhada no design, conta também com retrovisores com indicadores de seta, essas rodas meus amigos são arro 15, perfil do pneu é 195 barra 60, carro na cor prata, muito bem conservado, lembrando ele é ano 2015, O acabamento interno é revestido em tecido, oferecendo aqui vidros elétrico nas quatro portas, do motorista é automático, retrovisores elétricos, aqui os bloqueadores de vidro, vem com ajuste de volante, tapetes originais de fábrica, ajuste também do banco do motorista, os bancos revestidos em tecido, personalizado, conta com apoiador de braço revestido em couro, A chave do veículo é estilo canivete, uma chave multifuncional, com acionamento remoto dos faróis e alarme integrado, Deu uma olhada aqui nos detalhes, o painel diferenciado, trazendo ainda mais estilo, aqui na parte interna do carro, é um painel bem funcional, extremamente eficiente no seu dia a dia, Quilometragem ali na tela meus amigos, lembrando é um Peugeot 208 Active Pack, ano 2015, motor 1.5 flex, assistência de direção elétrica, Ele traz um ótimo design aqui na parte interna, volante multifuncional, tem os controles de som, veículo também equipado com computador de bordo, Central multimídia, com kit navegação, tem também informações de condução, conexão bluetooth com seu celular, Aqui já está na tela do GPS, também é outro item da central multimídia, Vem com travamento central das portas, ar condicionado, ar quente, limpador e desembaçador, Logo ali embaixo vocês tem porta-objetos, entradas de tomada 12 volts, auxiliar e USB, Também equipado com porta-copos aqui na parte do cockpit, câmbio manual de 5 velocidades, Carro muito bem desenhado, você que procura um hatch para o seu dia a dia, é um carro econômico, Mas que não deixe de lado um bom desempenho, aqui uma ótima opção, Então, é um Peugeot 208 Active Pack, ano 2015, o veículo está entrando em nossa modalidade direct, É um sistema de facilitador de negócios entre particulares, Para você que tem um veículo na troca, queira financiar, ou até mesmo enviar uma proposta, Entre em contato conosco, o telefone é 19-3243-6665. Vamos aqui a parte dos passageiros, Veículo também equipado com vidros elétricos nas quatro portas, Lembrando que ele vem na versão Active Pack, Conta com itens de série, como as rodas de liga, retrovisores com indicadores de seta, A multimídia e os vidros elétricos nas quatro portas, Também aqui equipado com dois encostos de cabeça, cintos de três pontos para todos os ocupantes, Os bancos, eles são rebatíveis, você consegue ampliar ainda mais o seu espaço no porta-malas, Meus amigos, para você que quer saber o preço desse veículo, Quer conferir as fotos, obter mais detalhes e informações, Nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, Lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, Ele vem com tampão original também, faço remoção, Aqui nessas travinhas, Porta-malas são o exato 285 litros, Por ser um hatch compacto, ele traz uma boa amplitude, Tem luz interna aqui traseira também, O step em estado zero, extremamente novo, Ferramentas em ordem, é um veículo que tem manual e chave reserva, Você que procura um hatch completo de série, Com design extremamente moderno, E uma tecnologia eficiente, Aqui uma ótima opção, É um Peugeot 208, Na versão Active Pack, 1.5 Flex, ano 2015, Está à venda aqui na Classe de Carros, Nós estamos na rua Carolina Florenci, Número 410, Jardim Guanabara, Campinas, Telefone 19-3243-6665, É meus amigos, Essa é a Classe de Carros, Negociando veículos, E fazendo amigos, Vem para a loja, vem!